Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um Diolinox Entrevista, dessa vez aqui com o Thiago, um dos desenvolvedores do Ubuntu Fone e da Canônica, ou seja, muito bem-vindo, Thiago, boa noite. Obrigado, boa noite, boa noite para todo mundo, muito obrigado pela oportunidade de poder conversar um pouquinho com a galera, tua audiência. Beleza, então vamos dar uma contextualizada aqui, porque a gente fez algumas perguntas no Facebook do Diolinox, né, e bombou de perguntas aí, eu estava comentando com o Thiago agora, tem muitas perguntas que até fogem um pouco da alçada profissional dele, então vamos dar uma contextualizada no ambiente antes da gente começar a pegar as perguntas da galera aí. Thiago, explica aí para a galera qual é a sua função dentro da Canônica, o que você desenvolve, um pouco da sua experiência profissional. Uhum, tá, então, bom, acho que aí eu começo falando da Canônica ou primeiro me apresento? À vontade. Tá, então vou me apresentar rapidinho só, como ele disse, meu nome é Thiago Salen, eu já trabalho aí com software livre, sei lá, não queria me sentir velho, mas faz, sei lá, mais uns 15 anos, eu comecei, bom, a minha história acho que não é nada diferente da maior parte da galera que hoje trabalha com software livre ou que é entusiasta, eu também comecei me interessando por Linux, etc, e, bom, encurtando a história, em um determinado ponto, eu entrei na saudosa Mandriva Conectiva aqui em Curitiba e ali eu fiquei mais ou menos 6 anos trabalhando em diversos projetos, trabalhei em projetos internos para clientes, trabalhei na distribuição também em Mandriva, eu mantinha pacotes, enfim, fazia várias coisas, ali teve até um projeto bem interessante enquanto eu estava na Conectiva ali, que eu fui para Angola para dar aula de shell scripting para o pessoal do governo lá, foi uma experiência muito legal, deu para aprender muito ali e acho que foi na Conectiva que a minha carreira dentro de software livre começou a se encaminhar, assim. Aí, bom, depois de 6 anos eu saí da Conectiva e eu trabalhei para uma empresa alemã terceirizado, então eu trabalhei terceirizado para a Nokia, eu fiz, eu trabalhei num telefone chamado N9, eu acho que foi o último da linha da Nokia que tinha Linux antes deles migrarem para os Windows Phone, a culpa não foi minha, eu fiz bem claro, eu trabalhava no aplicativo de contatos, eu fiquei nesse ano, acho que foi em 2011, mais ou menos eu fiquei metade do ano aqui no Brasil, metade na Finlândia, viajando, fazendo essa ponte aérea curtinha aí, e aí depois eu fui, depois desse projeto que eu acabei entrando na Canonical, né, aí meus primeiros passos na Canonical foi trabalhando com o Unity 2D, né, eu desenvolvi ali o Unity 2D, para quem não é da época ou não é tão velho assim, o Unity 2D era a primeira versão do Unity, a primeira não, acho que foi a segunda versão do Unity que era focada para dispositivos menos potentes, ela era toda escrita em QML, C++, QT, QML, enfim. E depois desse projeto foi que eu efetivamente entrei no Ubuntu Phone e aí eu, desde então eu estou trabalhando, eu e mais o pessoal do meu time, a gente trabalha na parte de aplicativos e a parte de telefonia, então os aplicativos ali de mensagens, o aplicativo de, o discador mesmo, e toda a stack de telefonia, a parte que, o que não é visto, o background, assim, de telefonia, a gente faz também, tudo em cima de telépet, tudo software livre. Bom, essa é a minha história encurtada, e acho que, que nem o Gil falou, para tentar contextualizar um pouco, eu sei que às vezes tem muita, as informações às vezes são meio misturadas e tal, e é bom deixar claro que a Canonical, ela produz só o software, né, então a Canonical, ela produz o sistema operacional que roda nos telefones e ela faz parceria com outras empresas que fazem o hardware para distribuir o Ubuntu no hardware com essas empresas em parceria, né, então já tem uns dois ou três telefones lançados com o Ubuntu, né, alguns deles eu tenho aqui, que a gente usa para desenvolver, e é basicamente essa história. Bacana, bacana, deu uma esclarecida aí geral para a galera, sua história é bem, né, você está envolvido com a produção até empresarial do Linux há muito tempo lá, por causa da mandriva. Só uma curiosidade que eu pensei enquanto você estava falando aqui, a respeito do Unity 2D que você tinha comentado, esse Unity 2D, ele era aquela versão que vinha como alternativa no Ubuntu 11.04, ou era aquela Unity que era um Ubuntu Remix Notebook, alguma coisa assim, que era uma interface diferente, que tinha no 10.04, alguma coisa assim? Olha, eu realmente não vou lembrar de cabeça, eu terei que olhar no histórico, mas eu acho que não era o Remix, eu acho que era uma versão alternativa que tinha, e na verdade o Unity 2D, ele deu o início ao que hoje é o Unity 8, né, o Unity 7 e o Unity 8 são dois códigos totalmente separados, então o Unity 7, ele é escrito com um determinado framework, lá de programação, e o Unity 8, ele usa exatamente o mesmo que era usado no Unity 2D, que é QT e QML. Então o Unity 2D, ele deu início ao Unity 8, quando foi para os telefones e foi decidido que essa era a tecnologia que ia ser usada, aí foi reaproveitado, não sei o quanto, mas foi reaproveitado boa parte do código do Unity 2D. Legal, é bom esclarecer aí, porque apesar da aparência ser semelhante, são tecnicamente coisas diferentes, né? Exato. Vamos tentar nos aprofundar aqui um pouco sobre a questão de você ter começado a trabalhar na Canonical, porque tem muita gente que tem essa ambição de trabalhar em empresas desse porte, especialmente relacionado a Linux, né? Quando a pessoa gosta de Linux, gosta do movimento open source, etc, ela gostaria de se engajar num projeto grande desse tipo, do mesmo jeito que a Mandriva foi e que infelizmente acabou decaindo nos últimos anos, né? Como é que foi esse processo de contato, seleção, como é que você acabou indo para a Canonical? Como é que você diria para alguém que pretende trabalhar numa empresa de tecnologia grande assim, quais seriam os caminhos das pedras aí, mais ou menos, como é que você fez? Bom, na verdade, assim, nada na minha vida foi muito premeditado, assim, então eu fui meio que fazendo as coisas e descobrindo no meio do caminho. O que eu posso dizer para as pessoas, assim, o que vai fazer você entrar profissionalmente nisso é uma coisa que pode ser totalmente contraditória, mas é exatamente você compartilhar gratuitamente o maior número de coisas que você consegue. Então, no meu caso, eu, desde bastante tempo atrás, eu contribuo com o software, com o software livre de forma espontânea. Então, eu gostava muito, muito por interesse. E uma das coisas que eu percebi depois, de muito tempo não, mas de algum tempo contribuindo, é que essas contribuições que ficam disponíveis na internet, elas são o portfólio do programador. Elas são o nosso currículo. Então, uma das coisas que eu digo que se você pretende trabalhar com o software livre, o primeiro passo é você efetivamente contribuir. Isso vai ser um fator de diferença muito grande, assim, no momento de seleção. Então, você entrar num processo de seleção talvez não seja a parte mais difícil. Mesmo no site da Canônico, você consegue lá e submeter uma aplicação, você descobre uma vaga que tem a ver com o seu perfil, né, que você acha que as suas habilidades sejam ali parecidas, e você aplica. Esse processo de seleção, ele vai ocorrer. Mas o que vai efetivamente fazer você entrar ou não vai ser o teu histórico. E o histórico de um programador, principalmente em software livre, é a contribuição que ele já ofereceu. Porque não tem jeito melhor de uma pessoa saber se você realmente sabe programar ou o que você sabe fazer, principalmente em software livre. É olhando o teu código, olhando o que você realmente contribui, que você participa, que você sabe conversar em listas de discussão. Tudo isso faz parte de um currículo de um programador. Então, se eu pudesse dar uma dica hoje, obviamente, que nem eu disse, nada disso foi premeditado. Eu não comecei a contribuir porque eu pensei que isso no futuro ia me render algum fruto. Mas hoje, olhando pra trás, eu chego a essa conclusão. E se eu pudesse dar uma dica pra quem tá hoje começando, é que comece a contribuir de forma espontânea mesmo. Não pensar, ai, um dia eu vou querer ser um programador. Mas comece a contribuir. Em algum momento da tua vida, tudo isso vai te recompensar. Isso eu posso garantir. Muito bom. Então, aí já dá uma inspiração pras pessoas que estão pensando em entrar nesse ramo. E hoje em dia, eu imagino que seja muito mais fácil de você contribuir com algum projeto do que outrora, né? É só você dar uma zapeada no GitHub aí que você vai encontrar vários projetos abertos que aceitam colaboração desse tipo. Sem dúvida. Mas, já que você é um dos desenvolvedores aí do Ubuntu Phone, a gente vai focar bastante nisso. Que é ter uma imensa cascata de dúvidas rolando aqui do lado, né? E eu vou procurar selecionar algumas. Então, até adianto pro pessoal aqui. Muito obrigado a todo mundo que fez perguntas aqui. Mas é que realmente está passando aqui de 150 perguntas. Não tem condição de eu perguntar tudo isso aqui pro Thiago. Pelo menos não de uma vez, né? Então, eu vou selecionar algumas que eu acho um pouco mais pertinentes aqui. Que certamente vão matar a curiosidade de vocês. Lembrando até que a gente já vinha dialogando offline aqui, eu e o Thiago. Que ele não tem acesso a determinadas informações a respeito do Ubuntu Phone. Como, por exemplo, planos de marketing ou coisas assim. Porque não é a área dele. Mas, mesmo assim, ele tem uma noção, mais ou menos, de como as coisas funcionam. Ele também pode dar a opinião dele a respeito desse assunto. Fechado? Então, Thiago, posso começar aqui com as nossas perguntas? Pode, manda lá. O que eu souber, tipo, a minha alcance, eu respondo. Sem problema. É, claro. A primeira pergunta é uma que realmente não tem a ver com você aqui. Mas eu acho que é a que mais perguntaram. Então, eu vou ter que fazer ela aqui. Você tem ideia de quando o Ubuntu Phone vai ser vendido em outros mercados? Como, por exemplo, no Brasil, que a galera tá muito ansiosa. E tem ideia de qual é o preço? Pelo menos lá fora, assim, pra gente ter uma margem de comparação? Bom, essa é uma pergunta realmente bem complicada. Então, como eu falei ali no começo, a Canonical, ela produz o software. E pra você poder vender um telefone, pra chegar no mercado, você não pode vender só o software. Você precisa do aparelho também. Então, até hoje, a Canonical, ela fez parceria com empresas pra viabilizar o Ubuntu Phone em aparelhos de outras empresas. Foi assim que aconteceu na Espanha com a BQ, a BQ, né? E também na China com a Meizu. Então, para que o Ubuntu Phone venha pro Brasil, seria necessário que empresas que vendam telefones aqui tivessem interesse em trabalhar em conjunto pra viabilizar o Ubuntu Phone dentro do mercado brasileiro. Então, precisa haver um interesse aqui dentro. Claro, o interesse da Canonical também, mas precisa também ter alguém interessado em disponibilizar os aparelhos dentro do Brasil. Então, tem que haver essa parceria. Não depende só da Canonical, nesse caso. Bacana, né? Bom esclarecer, né? Porque é uma coisa que, às vezes, a gente deixa passar batido e acaba ficando naquela, assim, de quando a Canonical vai trazer o Ubuntu pro Brasil, o Ubuntu Phone e tal, quando, na verdade, precisa, sei lá, uma Samsung da vida, digamos, desejo de colocar o Ubuntu Phone num dos smartphones e aposte também no mercado brasileiro, né? Isso. Aconteceu no caso da Meizu, que é uma empresa que tem uma crescente grande, pelo que eu pude averiguar, especialmente no mercado oriental e começando no ocidente, agora desenvolveu um pouco mais, mas que não tem atuação no Brasil, propriamente dito, né? Que é onde a galera tem mais essa ânsia de utilizar. Eu não sei como é que tá lá fora, mas a galera aqui do Brasil gosta muito do Ubuntu e gostaria muito de poder testar esse sistema, né? É, eu gostaria também de ver o Ubuntu por aqui, né? Seria muito legal também. Mas até aí a gente vai ter que esperar o interesse mercadológico aparecer. Pois é. Eu tenho uma pergunta interessante aqui, talvez você consiga responder pra gente, do Renato Araújo. Inclusive, um grande abraço pro Renato, lá do canal FastOS. Ele pergunta se você sabe os requisitos de hardware pro Ubuntu Phone. Bom, essa é uma pergunta difícil, porque a gente vai viabilizando o Ubuntu Phone pros aparelhos que vão aparecendo. Então, eu não tenho como precisar qual é a configuração mínima. Aliás, hoje em dia eu já nem sei se se usa mais. Antigamente se usava bastante em software. Ah, configuração mínima para rodar e tal. Eu não sei se hoje ainda isso é aplicável, porque existe tanta configuração de PC e é muito difícil de você precisar no que vai rodar. Mas basicamente, teoricamente, digamos assim, pra eu não sair pela tangente nessa pergunta, qualquer telefone que roda hoje, que roda Android, ele poderia rodar o Ubuntu Phone. Em termos técnicos. Em termos de performance, aí depende de cada aparelho. Não tenho como dizer pra você se rodar bem Android, vai rodar bem o Ubuntu. Isso é uma coisa que é muito difícil de dizer. depende dos drivers, depende de uma infinidade de fatores. Mas de conseguir rodar, em tese, qualquer telefone hoje que roda Android, conseguiria também rodar o Ubuntu. É, porque eu imagino que seja diferente do Ubuntu pra computador, que a gente tem hoje em dia, que as pessoas vão no site e baixam o sistema, então vai ter lá o requisito mínimo, é um processador assim, tanto de memória e tal, pra rodar. No caso dos smartphones, o sistema é sempre mudado pro hardware do smartphone atualmente. É só você olhar o Android e ver que um marrom pro hardware X, lá não funciona em outros smartphones, né? Beleza. É, um dos motivos pra isso é porque, apesar do software ser software livre, os hardwares, eles ainda tem drivers proprietários. Então, independente, ele pode estar rodando Android, mas o driver de acesso ao vídeo ou acesso ao modem, por exemplo, ele pode ainda ser proprietário. Isso aí é uma coisa, até é um dos motivos pelo qual o kernel, isso é bom explicar, eu já explico. O kernel que roda no Ubuntu hoje, ele é o kernel do Android, mas não é Android que roda dentro. É só o kernel, que é a camada mais baixa, que conversa com o hardware. Isso é porque a gente tem certeza que esses dispositivos que já rodam Android, eles já têm os drivers proprietários pra rodar, pra fazer funcionar esses dispositivos, tipo o modem, o som, etc. Então, o Ubuntu, ele é construído em cima dessa camada e ele tem uma versão super pequena rodando só, digamos assim, um Android limitado dentro de um container só pra conseguir conversar com esses drivers que a gente não tem acesso ao código. Infelizmente, isso é uma coisa bem difícil de conseguir, alguns fabricantes não liberam driver pra todos os dispositivos, da mesma forma como acontece no PC, também acontece nos dispositivos. Então, o Ubuntu, ele foi desenvolvido, o Ubuntu Phone, pra que ele rodasse tendo o menos possível de Android, só roda o kernel, mais uma pequena parcela de uns aplicativos, mas toda a parte de cima, digamos assim, de aplicação, ela toda é Ubuntu, não tem Android. E é por isso que não roda aplicativos de Android também. Legal, legal. Até essa dos aplicativos Android é uma questão aqui que muita gente levantou, né? Que eu, inclusive, levantei naquele último vídeo que eu falei sobre os Ubuntu Fones, que até eu tinha comentado contigo, eu acho, durante a semana, seria algo interessante com uma manobra, assim, de conquista de mercado, talvez. E você até me explicou, na verdade, aquele vídeo que vocês viram, eu tinha gravado muito antes e postado de eu ter falado com o Thiago, até terem acrescentado essa informação. que a questão do... A principal questão do Ubuntu Fone é a convergência. E com os aplicativos Android rodando como se fosse, entre aspas, um mini-wine da vida, né? Para os aplicativos de Windows, a gente não teria a capacidade de ter essa mesma portabilidade. É mais ou menos isso, né? Que você tinha falado. Não teria a mesma convergência. É, ele ia ficar aparentando um peixe fora d'água, né? Os aplicativos emulados, eles vão sempre ser emulados, eles vão ter a cara do Android lá, se caso fosse possível, né? Eu sei que alguns outros telefones, sistemas operacionais, eles têm soluções para rodar aplicativos Android. Então, isso é muito da estratégia das empresas. Acho que a Iola, que é o pessoal que saiu da Nokia e fez um novo sistema operacional, eles tinham uma solução que era proprietária para rodar aplicativos de Android dentro do sistema deles. Então, isso é uma opção da empresa de querer viabilizar aplicativos Android ou não e, às vezes, pode ter limitações técnicas. Eu realmente não sei te dizer hoje se rodar um aplicativo Android dentro de um Ubuntu é tecnicamente viável. Essa resposta eu realmente não tenho. Eu teria que estudar e entender. Mas também tem a parte de que a empresa, ela tem a decisão estratégica de querer rodar os aplicativos Android ou não. Eu sei também que tem muita gente que, principalmente o WhatsApp, que acho que é o aplicativo que todo mundo faz. Se tivesse o WhatsApp, ia, sei lá, bombar e tal. Mas tudo isso envolve interesses de outras empresas. Você não pode simplesmente ir lá e colocar o WhatsApp rodando, fazer algum chuncho qualquer lá para rodar, porque você envolve problemas legais. então é muito complicado de você... A empresa tem que decidir se ela vai querer ter um plano a longo prazo ou um plano a curto prazo. E eu acredito hoje que a Canonico está investindo no plano a longo prazo, que seria conseguir fazer aplicativos nativos e não rodar aplicativos Android. A discussão é longa, isso aí é debatível, mas hoje eu acredito que essa seja a visão da empresa. Sim, bem interessante, né? Eu acredito até que colocar... Poderia ser colocada a possibilidade de rodar aplicativos Android do mesmo jeito que o Wine está disponível no repositório para a galera conseguir utilizar alguns programas de Windows, né? Mas sem aquela questão de garantia de que vá rodar para que as pessoas tenham esse paliativo aí que não é o ideal, mas que pode contornar eventuais problemas, né? Você mesmo falou ali que, mediante a gambiarra, conseguia até rodar o WhatsApp, se fosse o caso. É, eu tenho... Mas não poderia ser uma solução oficial para a gente... Infelizmente não pode. Exatamente, infelizmente não pode. Eu poderia, por exemplo, filmar aqui, fazer uma gambiarra aqui para mostrar o WhatsApp funcionando, mas isso não seria viável para uma empresa que nem a Canonico falar ó, estamos super dono do WhatsApp, porque o próprio dono lá do WhatsApp, Facebook, não permite esse tipo de coisa. Então, é algo que não pode ser promovido pela empresa por questões legais, entendeu? Então, tem que respeitar isso, porque se você desrespeitar o problema, morreu ainda, né? Sim, com certeza. Bom, uma próxima pergunta aqui, então, do Henrique Paiva Ribeiro. Ele pergunta, o desenvolvimento do Ubuntu Phone é feito em qual linguagem? Bom, os aplicativos, existem algumas formas de você fazer. A forma nativa, vamos colocar assim, ela é feita em C++, Qt e QML. Então, o Qt é um framework de desenvolvimento usando a linguagem C++ e QML também, ela faz parte da Qt, é uma forma de você, diferente de você programar. Em vez de você programar de forma estruturada, como a maior parte dos programadores aprendem, é uma forma declarativa, mais próximo ao CSS, para quem entende de web. Você, se não me engano, não é a minha área, mas eu acho que você pode fazer web apps, então, seria um aplicativo usar HTML, usando, você basicamente tem um container HTML que você consegue mostrar um aplicativo web e integrar com o resto do sistema de forma que ele aparente ser nativo. Eu não sei como é que está o estágio do desenvolvimento desse, porque eu só trabalho com a parte de desenvolvimento nativo em C++. E também você pode fazer os scopes, que são aquelas, como é que posso dizer? Isso aqui, deixa eu mostrar aqui mais fácil. Então, na tela inicial aqui, você tem essas telas que você acessa quando você faz swipe para o lado. Esses são scopes, então você pode desenvolver scopes também. Eu não sei exatamente em qual língua você desenvolve em scopes, mas eu tenho quase certeza que não é, não é, isso aqui não é nada web, ele provavelmente é C++ também, mas não usando QT. Aí é uma linguagem em C++ puro. Eu posso dar uma estudada ali e ver como funciona, eu nunca fiz, mas são basicamente as três formas, ou C++, QT e QML, que é como você usa, como é o framework do Ubuntu, é com QT, C++ e QML, ou você pode usar web apps, ou você pode escrever scopes. muito bom, muito bom. A gente tem aqui uma pergunta interessante também, meio mercadológica, mas eu acho que não é tão profunda quanto a outra, do Fernando Souza, que ele pergunta assim, qual é o diferencial do Ubuntu Fone para conseguir uma fatia do mercado mobile? Olha, opinião pessoal minha também, mas eu acredito que seja convergência. Eu sei que tem outros sistemas, acredito que o Windows Continuum já tem alguma coisa parecida, Android tem alguma coisa também, mas a Canonical, ela começou bastante cedo com o esquema de convergência e a gente conseguiu já atingir um estágio bem avançado em convergência. Então o fato de você plugar ele numa TV e o mesmo aplicativo que está rodando ali, ele morfar, tipo o Power Ranger, vai morfar para um farm factor de TV, por exemplo, ou de monitor, ou de tablet, isso sem precisar mudar o aplicativo, ele é o mesmo aplicativo rodando, daí você despluga ele, ele volta a ser um aplicativo para telefone. Isso é uma coisa que eu acredito que seja um diferencial. Eu não posso falar pelos outros sistemas operacionais, eu realmente não sei como é que está o estágio de desenvolvimento, mas eu posso dizer que o estágio que a Canonical está hoje, eu poderia dizer que isso é um diferencial de mercado. Eu vejo que convergência é uma tendência de mercado, é uma tendência tecnológica, a gente pode ver isso como a Microsoft e o Google também estão investindo, então pode ser que se torne realmente a realidade, o dispositivo pessoal, ele ser o teu desktop, ele ser o teu tablet, isso é, eu acredito que esse hoje é o grande diferencial. Legal, até porque eu acho que convergência propriamente dita, como você falou, onde exatamente o mesmo código, a mesma aplicação, sem mudança alguma, se comporta e se adapta perfeitamente a outros dispositivos, com outros tamanhos de tela e tal, acho que até o momento só o Ubuntu é para smartphones mesmo, a gente tem, no caso do contínuo da Microsoft, apesar de funcionar de um jeito parecido, a mecânica de funcionamento é outra, pelo que eu sei, até se alguém souber alguma informação diferente, quiser deixar nos comentários, me corrigindo, pode ficar à vontade, mas até onde eu pude ver, o contínuo da Microsoft se trata de um Ubuntu, do Ubuntu não, de um Windows Phone conectado a uma dock e aí quando isso acontece, os aplicativos que seriam para desktop rodam de maneira remota em algum servidor da Microsoft, então não seria uma modificação, o aplicativo que roda lá no Windows Phone ele não se transforma, não morfa aí que nem o Thiago falou para funcionar direitinho na TV. No caso da Google, a gente tem alguns avanços em relação à manipulação de janelas, pelo que eu estou vendo no novo Android, no Nogar, saiu aí agora a opção de usar alguns aplicativos em modo janela, porém ainda está restrito a desenvolvedor, não é uma coisa que eles levaram para o público final e tem o Fuchsia aí que eles anunciaram recentemente, mas que por enquanto está só em boatos, então a gente não sabe exatamente aonde que eles vão abarcar, parece que é voltado para a internet das coisas, mas também falaram que pode ser usado em desktop, então realmente temos que esperar para ver e a Apple não tem algo nesse sentido, mas o que eles têm é interconexão entre os dispositivos, uma comunicação fácil, então se você tem um MacBook e você tem um iPhone, você consegue trocar informações entre eles facilmente, mas não segue essa mesma linha da Canonical, é um certo pioneirismo de vocês, dessa parte. É, esse é um dos, uma das coisas que eu falei de investir a longo prazo, então desde quando começaram a desenvolver o SDK de desenvolvimento de aplicativos já foi pensado em aplicativos convergentes, então desde o comecinho lá eles já pensam no futuro a gente vai ter convergente, então vamos começar desde agora, então não vamos focar em importar outros aplicativos de outros sistemas, vamos fazer, pensar no futuro e uma estratégia a longo prazo, essa é a visão que eu tenho, o Tiago falando não é a Canonical, mas é o que eu vejo desde o começo quando começaram o SDK a desenvolver ele, é isso que eu vi, que sempre estavam pensando em convergência, então, e esse é um dos motivos pelo qual eu acho que o grande diferencial do Ubuntu hoje é a convergência. Legal, até deixa eu fazer uma pergunta de minha parte e uma pergunta bem nobe ainda por cima, porque eu tenho certeza que a curiosidade de algumas pessoas, especialmente quem é desenvolvedor até, é muito complicado transformar um aplicativo como o LibreOffice em um aplicativo convergente, um aplicativo como o Gimp, porque eu já vi demonstrações no M10, acho que é o tablet, lá do que roda o Ubuntu também, com interface convergente, Unit 8 e tal, dá muito trabalho fazer essa conversão? O que os desenvolvedores vão ter que correr atrás para adaptar os aplicativos para rodar nessa nova interface? bom, hoje já consegue rodar, tem todo um trabalho por trás para rodar aplicativos nativos que não foram desenvolvidos para o Ubuntu para funcionar dentro de um telefone, dentro de um tablet, rodando Unit 8, por exemplo, então muitas coisas precisam de integração. eu não sei dizer para você a complexidade de um LibreOffice, por exemplo, eu acredito que a complexidade é alta, todos esses aplicativos grandes, o LibreOffice, o Gimp, eles exigiram muitos anos de desenvolvimento, então na minha ignorância também eu acredito que para conseguir portar eles para funcionar perfeitamente dentro de um sistema convergente seja bastante trabalho. Hoje consegue-se rodar, mas ele não é perfeitamente convergente, então a interface, por exemplo, de um LibreOffice é muito difícil de você rodar ela em uma telinha pequena, sabe? É muito complicado, até mesmo pela natureza do programa, ele é um editor de texto, dificilmente você vai conseguir fazer uma edição de texto ou de uma tabela em uma telinha muito pequena, então acredito que até daria, mas a complexidade eu realmente não sei, eu acreditaria que fosse alta. O que eu vi, bom, entendamos convergência da seguinte forma, o aplicativo LibreOffice ele funciona tanto no smartphone, se você abrir ele vai abrir de um jeito, se você conectar o smartphone em uma TV, ele vai se expandir, vai se distribuir pela tela, mas não é aquela convergência como, não sei, talvez o melhor exemplo que eu possa dar é um site que você pode redimensionar, ele vai se adaptar, né? Os designers responsivos aí que emplacaram alguns anos atrás, onde você tem um site que tem vários menus, por exemplo, aí você diminui o tamanho do seu navegador e os menus colapsam e se integram ao novo design, isso ainda não acontece com o LibreOffice, ele simplesmente se enquadra em um tamanho menor, né? Os menus eles não se reorganizam para ficar 100% operacionais ainda numa telinha pequena, mais ou menos esse é o problema por enquanto. Isso aí, e tem um adicional, um problema adicional ainda que é o seguinte, você não está mudando só o tamanho da tela, você está mudando o tipo de interação que a pessoa vai ter, então num telefone a tua interação é com o dedo, não é tão preciso quanto um cursor, por exemplo. Então vamos supor que você pegue lá uma tabelinha do Calc lá ou do Excel, não sei como é o nome, que você vai ter uma tabela gigante. As células vão estar tão pequenininhas que para você acertar com o dedo não vai ser tão simples. Então, além do adicional de você mostrar o aplicativo de forma bonita, digamos assim, no telefone ele tem uma complexidade ainda maior porque a interação que o usuário tem quando está usando um dispositivo tátil é com o dedo, então isso tudo tem que ser pensado. Alguns tipos de interação, eles existem em desktop, mas não são muito usados. Por exemplo, swipe, é você arrastar. Existe drag and drop, mas para algumas coisas não faz sentido você arrastar como você arrasta no telefone, sabe? todos esses tipos de coisas têm que ser pensados em um aplicativo convergente. Isso é uma coisa que quando foi feito um LibreOffice, por exemplo, nem se cogitava a hipótese de existir a convergência. E hoje isso é uma coisa que existe. Então, tudo isso tem que ser pensado. Quando você começa a desenvolver um aplicativo do zero para ele ser convergente, você já tem que pensar em todos esses casos. sim, não dá para ser imediatista, a gente está no início de um novo ciclo tecnológico, então é natural que as coisas demorem. É só você parar para pensar que dispositivo sensível ao toque na verdade existe há muito tempo antes do Steve Jobs resolver lançar um iPhone. Sim. Talvez alguém lembre aí daquele, sei lá, parecia um tablet ou alguma coisa assim com o Windows XP que o Bill Gates adorava exibir lá com uma caneta Style, mas não funcionava tão bem. Imagina um Windows XP rodando um dispositivo sensível ao toque. É mais ou menos aí que a gente está, só que com um problema diferente da convergência. Beleza, então eu tenho uma pergunta interessante aqui do Bruno Alexandre Roca. Uma pergunta também sobre produção aqui no caso dos softwares e do próprio smartphone do Ubuntu Edge que a gente havia comentado offline antes inclusive. Quais são as dificuldades de emplacar o sistema em smartphones e se você no caso vê algum tipo de boicote das produtoras de software com o sistema? Reza a lenda que foi isso que aconteceu com o Windows Phone que diz ele. Se você acha então quais são as dificuldades para emplacar um novo sistema operacional para smartphones? Boa pergunta. Bom, com relação ao boicote eu já digo que eu não acredito que seja boicote. eu acredito que o mundo é um jogo de interesses e quando você as empresas grandes elas vão focar onde vai dar retorno financeiro para elas então o Ubuntu hoje primeiro ele precisa provar que tem mais usuário para depois as empresas poderem fazer os softwares para ele. Então dificilmente você vai encontrar uma empresa que vai simplesmente desenvolver um software para Linux sem que os usuários desse software estejam efetivamente lá. O desenvolvimento de um software ele principalmente desses grandes Adobe da vida etc são softwares que exigem muito trabalho é muito trabalho mesmo é muita gente envolvida isso tudo é custo então eles vão obviamente focar nos sistemas que tem mais usuário a dificuldade de emplacar eu acho que um pouco é o problema do ouvido da galinha não tem usuário também por isso as empresas não fazem conteúdo as empresas não fazem conteúdo e os usuários não vêm então você tem que tentar contornar isso de alguma forma eu acredito que hoje o maior desafio seja esse é você conseguir mais usuários e eu acho que os apoiadores do Ubuntu hoje eles têm um papel muito importante nisso aí porque os primeiros telefones que foram lançados a maior parte foi comprado por pessoas que gostam do Ubuntu que simpatizam com o Ubuntu e essas pessoas elas acabam mostrando para as outras e até por exemplo o trabalho que você faz aqui você acaba divulgando o Ubuntu mais pessoas conhecem então quem sabe hoje o trabalho que a gente está fazendo aqui de divulgar o dia que chegar um telefone Ubuntu alguém se interessa por comprar então a grande dificuldade é ter mais usuários hoje e eu não acredito que as empresas boicotam um sistema operacional novo legal até essa questão aí do ciclo que você falou eu já tinha comentado em algum vídeo há um bom tempo atrás falando justamente da Adobe por que que sei lá não tem Photoshop para a plataforma realmente é aquela questão se tivesse compradores Adobe faria mas como é que a gente vai medir essa questão até hoje reza a lenda que o Linux tem 2% de usuários no desktop esse negócio que é desde sempre mas a verdade é que é praticamente impossível estimar a quantidade de usuários que tem porque não existe nenhum tipo de registro não dá para contar a quantidade de licenças vendidas ou de computadores no caso da Apple por exemplo eu lembro que a Canonical até conseguiu fazer uma estimativa baseada na quantidade de downloads cruzando algumas informações com os registros no Ubuntu One da loja alguma coisa assim e aí conseguiu estimar lá uma quantidade muito grande até de usuários o pessoal do marketing lá fez alguns posts relacionados a isso falando que tinha atingido em termos de dispositivos móveis e computadores cerca de 40 milhões de usuários ao redor do mundo diretamente e depois eles fizeram falando sobre usuários indiretos que aí extrapolavam um valor muito grande que chamava atenção mas de fato eu também acho que essa é uma questão importante quanto mais usuários o Linux em geral tiver melhor mas certamente uma distribuição vai ter que puxar a ponta uma ou algumas delas e eu já falei isso em outros vídeos a única distribuição empresarial que tem um pouco de potência de marketing pelo menos por trás que tem como objetivo também atingir o público doméstico é a canônica no momento esperamos que surjam outras ao longo do tempo como já teve a mandriva por exemplo que a gente vê computador com mandriva até hoje por aí no Brasil se espalhou por aí bacana vamos para mais perguntas aqui final Thiago Alves seu xará perguntou se seria viável um dia a gente poder baixar o sistema operacional para os celulares como a gente baixa o Ubuntu normal para PC se a gente poderia um dia baixar o marrom e instalar por conta própria eu acredito que hoje seja possível não sei se eu não entendi direito a pergunta mas hoje a forma como você instala um Ubuntu por exemplo deixa eu pegar aqui este aqui é um Nexus 4 ele é um dispositivo que veio com Android mas ele roda Ubuntu então existe você pode baixar se tem uma ferramentinha você baixa ele instala o Ubuntu para você num dispositivo obviamente a ROM ela tem que ser uma ROM específica para este telefone ela vai ter os drivers para funcionar neste telefone para funcionar nesse tamanho de tela etc então eu acredito que hoje já seja possível talvez ele não seja acessível para a maior parte das pessoas porque ele ainda envolve alguns procedimentos manuais que você tem que fazer e as vezes para usuários comuns isso não é tão trivial mas sim hoje já é possível inclusive esse telefone aqui eu tinha dual boot com Android até pouco tempo atrás então eu conseguia iniciar o Ubuntu e iniciar Android dependendo da seleção no menu no menu de boot então é possível legal eu acho que ele tinha ele queria dizer mais ou menos no sentido de como acontece com o Ubuntu para parecer que você simplesmente baixa independente do hardware praticamente não é bem assim como a gente explicou ali depende do smartphone e depende no caso das fabricantes disponibilizarem os drivers isso até cabe uma pergunta interessante a respeito disso como é que funciona esse processo de construção de ROMs customizadas para aparelhos diferentes porque a Canonical mantém uma página no site do Ubuntu para celulares onde tem uma lista de aparelhos compatíveis e alguns que estão em progresso e tal muitos deles feitos pela comunidade a maior parte como é que funciona esse processo de modificação da ROM e adaptação como é que funciona são os próprios usuários que acabam fazendo as empresas ajudam de alguma forma olha eu realmente como eu trabalho na parte de aplicação não sei como funciona que isso é uma coisa digamos assim mais baixo nível lá na parte base eu sei que tem essa página que você comentou inclusive tem um colega meu que ele fez alguns ports um tempo atrás para alguns telefones eu sei que tem a página e ela explica exatamente como fazer os ports a maior parte hoje é feita pela comunidade são muitos aparelhos é impossível da Canonical ela digamos assim investir tempo para todos os aparelhos é uma coisa que demanda muito tempo e energia e o nosso foco hoje seria mais desenvolver o software a parte do sistema operacional mesmo então a gente não gasta muito tempo portando para vários telefones a gente tem os telefones que são oficialmente suportados que são alguns poucos o Nexus 4 não sei se é suportado ainda mas era até pouco tempo atrás no começo era o Galaxy acho que era o Galaxy S alguma coisa assim enfim a maior parte dos ports hoje ainda são feitos pela comunidade e tem uma página que a Canonical mantém ensinando como você pode criar um ROM para o seu aparelho se você quiser não é muito trivial precisa ter conhecimento de programação às vezes das partes internas do sistema operacional mas é possível fazer bacana aqui o Túlio Albuquerque ele perguntou como uma pessoa pode se envolver no desenvolvimento da plataforma em questão de desenvolver aplicativo ou desenvolver o sistema operacional em si eu acho que a gente pode generalizar a pergunta como ele não especificou você pode dar uma nuance das duas coisas tá bom para você participar todos os projetos da Canonical pelo menos do telefone é tudo software livre ao contrário do que muita gente acha são todos os softwares do Unity dos aplicativos eles estão todos abertos no Bazar no Launchpad e para você participar basta que você por exemplo vamos supor que você quer arrumar algum programa que você usa lá no telefone e tem algum bug você baixa o código a partir do Launchpad você descobre qual que é o projeto você arruma ele e você pode propor o que a gente chama de Merge Request que é um pedido para você incorporar as suas mudanças no código principal a única coisa que é pedido é que a pessoa assine um termo de contribuição de código que é exatamente igual como o Google pede para a comunidade então se você tiver a tua conta no Launchpad você só precisa ir lá e dizer que você concorda com os termos da Canonical e basicamente isso e daí os desenvolvedores quando você submeter essa tua Merge Request esse teu pedido de incorporação do código os desenvolvedores daquele projeto vão receber e eles vão avaliar para poder aceitar a tua contribuição ou não esse é o jeito que eu diria mais fácil para você começar para desenvolver aplicativos existe o developer.ubuntu.com deixa eu só confirmar se é essa mesmo developer.ubuntu.com isso e lá você tem os passos iniciais de como fazer para iniciar desenvolvimento de aplicativos aí você pode iniciar o seu próprio e você não depende da Canonical você pode fazer o seu próprio aplicativo legal bacana o Eduardo Ferraz perguntou se vai ter terminal porque ele diz que vai ser uma beleza ver a gente digitando linha de comando no celular não peraí que eu vou até mostrar eu acho que o terminal é obrigatório deixa eu ver aqui você só tem que instalar ele mas ele está na loja deixa eu ver se tem algum aplicativo aqui com algum telefone com o terminal instalado aqui deixa eu pegar aplicativo de terminal basta você abrir o terminal aqui ele pede a tua senha deixa eu colocar a minha senha segura 1, 2, 3, 4 e aí você tem o prompt legal eu já mostrei essa versão não sei se é a mesma versão mas é quase igual na versão desktop rodando no unit 7 ele está disponível para quem quer usar e ele é um aplicativo que foi bem pensado para mobile pelo que eu vi ele tem vários atalhos que facilitam a interação com o seu querido dedo bem interessante se não me engano até o terminal posso estar completamente enganado mas se não me engano foi um projeto da comunidade eu acredito que alguém pegou o código do console com K que era do KDE e portou ele para Ubuntu e daí acho que a Canonical meio que abraçou o projeto e inseriu ele dentro do telefone se não me engano foi isso legal tem várias perguntas aqui que eu não vou conseguir ler o nome de todo mundo mas muitos perguntaram sobre a loja de aplicativos qual que seria a loja de aplicativos e perguntaram também se vai ser a mesma do PC e a mesma dos smartphones e tablets e qual é o formato dos pacotes que o Ubuntu Fone roda bom hoje o formato é o click package vai ser tudo portado para Snap hoje são click packages e a loja em tese é para ser a mesma a mesma porque que nem eu disse desde o começo eles estão pensando para que seja um negócio convergente então não poderia haver diferença seguindo essa linha de raciocínio da convergência não poderia haver diferença entre uma loja para telefone e uma para desktop por exemplo então hoje se você entrar no Unity 8 no telefone aqui e você acessar a loja ali vai ser o mesmo aplicativo vai rodar no telefone ou no desktop então a loja é a mesma bacana que é acho que vocês estão chamando de store simplesmente Ubuntu store alguma coisa sou mais perdido eu acho que é deixa eu pegar deixa eu ver se tem alguma indicação de nome é um retângulo com os cantos arredondados laranjão acho que é da última vez que eu vi a tradução é loja Ubuntu então acredito que em inglês seja Ubuntu Store teve perguntas aqui também a respeito da segurança se é tão seguro quanto o Android ou é mais seguro pergunta subjetiva como é que você mede segurança não existe um indicador de segurança então eu posso dizer que o sistema de segurança foi muito bem pensado usa Apple Armor que faz essa parte de segurança mais baixo nível para os aplicativos o Snap está sendo pensado também pensando em segurança desenvolvido pensando em segurança e eu posso dizer para você que é seguro agora eu não tenho como mensurar para você o quão seguro isso é uma verdade universal nenhum programa é 100% seguro porque sempre se descobre uma falha em algum ponto que alguém não pensou e tal obviamente você sempre tenta ter a melhor segurança possível quando você desenvolve quando você arquiteta um sistema você sempre pensa na melhor segurança possível mas o Linux que é Linux até hoje aparece aí falhas de segurança então eu não tenho como te dizer se é mais ou menos seguro que o Android isso realmente eu posso te dizer que é seguro legal obrigado pela resposta honesta pelo menos a gente tem uma pergunta relacionada ao Unity 8 que eu sei que não é o seu departamento mas como que teve um monte de like eu vou perguntar pergunta do Lucas Oliveira Santos como anda o desenvolvimento do Unity 8 já que ele é um dos principais trunfos da Canonical a respeito do Ubuntu Fone e tudo mais e quando ele vai trazer quando será levado o Unity 8 para o desktop também ele pergunta eu acredito que o planejamento de novo eu estou parecendo aquela artista lá comentando o Oscar eu não posso mas enfim mas enfim eu tenho que olhar a agenda ela tem uma data para acontecer essa migração a data prevista para acontecer essa migração eu não sei se é na próxima ou além da próxima versão que está prevista para acontecer a migração ou não e qual que era a outra pergunta desculpa ele perguntou quando que vai chegar para o Unity ou quando que o Unity 8 iria chegar para o desktop é então eu realmente não sei eu acredito que isso é público geralmente é publicado quando está previsto a agenda e eu acredito que é na próxima versão ou na próxima ainda isso tudo é assim é muito difícil de você simplesmente falar vai ser na próxima chega na próxima de repente não está tão estável você não pode arriscar e simplesmente fazer deploy você enviar para os seus usuários um software que não está a nível ainda então o que eu posso dizer é que ele vai acontecer quando estiver estável o suficiente para as pessoas poderem usar e não se irritarem porque as coisas estão incompletas o que eu posso dizer é que no telefone hoje a gente já usa o Unity 8 e em se tratando de sistema operacional para telefone e móveis ele está bem avançado então está bem estável funciona super bem para desktop eu não testei eu até estava falando com o Jonathan antes eu acho que a gente vai até fazer um teste no desktop eu vou testar no meu computador eu como sou desenvolvedor eu uso geralmente a última versão estável no meu desktop afinal a gente não pode ficar sem vai que eu atualizo um dia que está tudo quebrado que acontece em versão de desenvolvimento e daí eu não consigo produzir então a gente geralmente usa a última estável eu continuo usando o Unity 7 e eu uso o 8 no telefone eu não sei no desktop como é que está o estágio eu sei que no tablet ele também já estava funcionando legal já foi inclusive colocado no mercado com o tablet M10 eu acho é M10 né a versão exatamente do BQ então ele assim está estável está usável para desktop eu realmente não sei eu vou testar e depois eu digo para vocês Bacana eu acho que com isso aqui eu consegui matar as principais perguntas e assuntos assim peço desculpas para quem não teve sua pergunta lida mas é que realmente são muitas aqui a gente já está gravando há um tempinho razoável aqui para entrar para os assuntos finais aqui Tiago vamos dar uma de usuário de Ubuntu agora e conversar a respeito do sistema essa questão do Unity 8 e Unity 7 ela prende muito as pessoas porque na minha opinião está começando a se aproximar de um ponto que é quase crítico para a decepção do usuário que acompanha sempre o desenvolvimento do sistema porque o Unity 8 está ali e não está ali chegando para o desktop um pouco que eu pude observar ele ele está usável mas ainda não tem todos os recursos do 7 então ele não estaria pronto para o desktop apesar de você conseguir abrir as coisas se eu fosse comparar os recursos do Unity 8 no desktop não no celular ele ainda ficaria atrás do Unity 7 porém o Unity 7 ele está com uma certa maturidade que ele está estável eu não vejo ele bugar mais assim como acontecia lá no 12.04 por exemplo assim que às vezes acontecia então legal por outro lado a gente não vê muita inovação no Unity 7 também que é uma coisa que a galera quer muito novos recursos novas funcionalidades também o que restrito ao que os aplicativos que complementam o sistema evoluem como novas versões do Nautilus ou alguma coisa do tipo o que você pensa a respeito desse assunto de desenvolvimento você acha que seria legal acrescentar alguma nova funcionalidade você tem informação de repente a respeito de alguma coisa relacionada ao Unity 7 também para as futuras versões Olha eu realmente não sei eu acho que hoje o foco da Canonical é conseguir viabilizar o Unity 8 para telefone e para convergente então esse pode ser um dos motivos pelo qual não se vê mais novas funcionalidades no Unity 7 e realmente o Unity 7 chegou num estágio de desenvolvimento que já está estável é como funciona ciclo de software a partir do momento que você para de incluir novas funcionalidades e só arruma os bugs ele começa a atingir a maturidade toda vez que você quando você tem um ciclo contínuo de desenvolvimento sempre inserindo novas funcionalidades etc com novas funcionalidades acontece o que nós chamamos de regressão então muitas vezes a gente mexe num ponto é o famoso puxa a coberta para um lado e descobre o cara que está do lado então às vezes a gente acaba inserindo novas funcionalidades e acaba prejudicando outras partes do sistema por isso que quando você tem um desenvolvimento contínuo sempre aparecem novos bugs quando você estabiliza e não adiciona mais features e só arruma bugs o software chega a sua maturidade então hoje a gente está num estágio no Unity 8 em que o Unity 7 estava alguns anos atrás então ele ainda não está digamos assim 100% utilizável ele o tempo todo está sendo introduzido mudanças muito por causa da convergência um sistema operacional convergente ele tem casos de uso que nunca foram pensados em um computador tradicional e toda vez que você vai arrumando os bugs às vezes você mexe em um ponto que não poderia ter mexido aí você vai lá tem que arrumar e tudo isso gera instabilidade no sistema a partir do momento que chegar num ponto que fala assim agora não vai entrar feature mais nenhuma e aí você só começa a corrigir os bugs você começa a entrar num estágio de amadurecimento do sistema ele chega na sua maturidade o Unity 8 ainda não chegou nessa maturidade a gente está trabalhando para atingir a maturidade mas é software é assim legal para quem estava curioso as informações que eu tenho a gente não pode confirmar com certeza porque como o Thiago falou essas coisas podem mudar por conta de algum imprevisto etc mas o Ubuntu Yak que vai sair em outubro agora que é o 1610 ele tinha sido previsto que seria lançado com o Unity 8 como interface alternativa sabe no LightDM na tela de login se você instalou já alguma outra interface no Ubuntu já deve ter reparado que aparece uma bolinha lá com o logo do Ubuntu onde você pode mudar a interface então em tese lá você poderia mudar para o Unity 8 e usar uma versão de testes ajudar a reportar bug essas coisas assim tradicionais de uma versão de teste do mesmo jeito que você pode instalar a seção de Unity 8 um combo com o Mir o servidor gráfico no 1604 agora mas nada comprovado ainda é mais ou menos isso que eu ouvi falar não sei se você pode confirmar ou não aí Thiago acho que é mais ou menos esse caminho aí para quem está curioso mas versão final final mesmo acho que não tem uma data certa mesmo não tem como ter é difícil você falar versão final porque o software ele continua você continua arrumando bug enfim adicionando o feature que o usuário pede às vezes é assim o software ele geralmente é um processo contínuo e você só começa a atingir a maturidade a partir do ponto que você estabiliza e ele fala assim agora a partir desse ponto a gente só vai estabilizar aí ele começa a chegar na maturidade mas é basicamente o que você falou beleza muito bom então Thiago a gente vai encerrando por aqui eu quero te agradecer muito obrigado por tirar um pouco do seu tempo e para esclarecer as dúvidas do pessoal tenho certeza que foi muito produtivo e você tirou várias dúvidas que estavam aí na cabeça dos seguidores aqui do canal dos seguidores lá do blog também então fica aqui o meu muito obrigado e também eu quero adiantar para o pessoal que a gente está planejando fazer o vídeo para mostrar um pouco melhor esses Ubuntu Fones que o Thiago tem aí então vocês podem esperar algumas novidades aí em breve no canal também Thiago se você quiser deixar uma mensagem final aí para a galera o espaço é seu agora bom primeiro agradecer acho que é muito legal esse espaço aí você tem uma audiência super engajada eu vejo ali nos comentários a galera super legal ali e para mim é muito legal poder ter esse contato também porque eu sou um cara que não participa muito do evento não estou muito na mídia acho que a maior parte do teu público talvez ninguém tivesse ouvido falar de mim e para mim é um prazer poder compartilhar um pouco da visão do lado de quem programa o Ubuntu é muito legal então muito obrigado pela oportunidade e eu acho que é isso aí será que deixo meu contato aí meu Twitter pelo menos bom eu não uso o Twitter mas se tiver se quem quiser deixa as redes sociais que você quiser claro contato portfólio se quiser deixar o endereço o CEP o pessoal mandar presente também presente estou aceitando quem quiser bom então meu Twitter apesar de não usar muito quem entrar lá vai ver é twitter.com barra Thiago SH Thiago não tem H é T-I-A-G-O e bom eu tinha um blog antigo que eu já até tinha falado para o Dio mas era um blog que eu escrevia só em inglês e ele está abandonado coitado faz tanto tempo que eu não escrevo lá que eu até esqueci ele de lado mas essa semana até um pouco motivado depois de começar a acompanhar o Dio aí nas redes sociais e ver o trabalho que ele está fazendo até eu me motivei até para criar eu estava falando com ele para criar meu próprio site e começar a compartilhar conteúdos mais voltados à programação mesmo para quem é usuário e às vezes gostaria de contribuir com código às vezes tem muito usuário que eu sei que gostaria e não sabe por onde começar então essa semana inclusive o site é novo quem quiser entrar está tudo desconfigurado o tema o tema está default ainda tem uma japonesa lá que não sou eu você vai perceber na hora que você entrar só comprei o tema botei lá então quem quiser entrar é thiagosalem.com.br ele está em construção não tem nenhum post ainda mas a partir de semana que vem estou me comprometendo aqui publicamente eu vou começar a postar algumas coisas alguns conteúdos lá tem uma sessão se você quiser cadastrar teu e-mail que eu mando os conteúdos novos que eu for criando e eu espero que eu possa compartilhar um pouco dessa minha experiência e quem sabe incentivar mais pessoas a iniciar no mundo da programação e contribuir com o software livre direto em código também vai ser um prazer ajudar vocês no que eu puder com certeza tenha certeza que só o fato de você estar aqui conversando com a galera hoje já deve ter incentivado e motivado muita gente ver que uma pessoa do Brasil o cara daqui às vezes a gente dá muita importância pra galera de fora mas tem gente aqui do Brasil desenvolvendo tecnologia de ponta que está revirando o mundo tecnológico e chamando atenção nos grandes eventos ao redor do mundo então parabéns pra vocês parabéns pela Canônico e muito obrigado afinal de contas você faz parte de um time de uma empresa que mudou a minha vida também eu tenho muito a agradecer ao Ubuntu não é à toa que eu falo tanto do sistema por aqui ele me trouxe muitas coisas boas não só dizer que eu que agradeço e o Ubuntu também mudou a minha vida então é é nóis é nóis aguardem vídeos próximos então junto com o Thiago a gente fez uma parceria bem legal aqui tem outros projetos que a gente está tramando aí por trás logo vocês vão saber também mas no mais por hoje é isso muito obrigado a você que assistiu até o final deixe seu like aí se você quiser ajudar a divulgar esse bate-papo bacana aqui também compartilhe nos grupos do Facebook que você frequenta e até uma próxima grande abraço valeu e pavo e aí e aí e aí e aí Obrigado.